Tome! Ai! Não! Demais! Ele gosta! Cavalo! Dança, gatinho! Dança! Ai, ai, ai! Ai! Ai, mamãe! Ai, meu Deus! Que isso, meu filho? Calma! Genta! Sim! Aoooo! Potência! É brincadeira, hein? Que cara vai ser engraça? Que papelão, hein? Ficou bom não, hein? Então tá bom! Ah, tá! Ai, gostei! Ok, ok! E aí 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 Tchau, tchau.